Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Francisco Tupi, eu sou professor, orientador de projetos de prevenciação científica, escritor, dou aula no Colégio Visconde de Porto Seguro, na cidade de São Paulo. E esse ano, novamente, eu tive a grande alegria de orientar dois projetos finalistas da FEBRASSE. Dessa maneira, quando a gente pensa no porquê e no paraquê a gente orienta, se a gente olhar à nossa volta e ver que existe negacionismo, fake news, desinformação, terra planista, evasão escolar e PISA, acredito que isso seria um motivo ou motivos mais do que suficientes para se envolver nessa causa e ter essa motivação. Mas, de um ponto de vista pessoal, eu vou falar para vocês que eu adoro participar de FEBRASSE. Eu adoro me perder no corredor e ficar vendo os projetos, conhecendo alunos, professores de diferentes realidades do nosso país. Orientar projetos de FEBRASSE é algo que obriga você, enquanto professor ou professora, sair da sua zona de conforto. Encontrar novos temas, novas abordagens, ter aquela ligação com o orientando, com a orientanda, de sempre estar motivando, buscando novas possibilidades. E eu vejo isso que, da mesma forma que fazer ciência, fazer pesquisa, ajudou eu me colocar no mundo, não apenas como um professor, mas até mesmo como aluno, superar questões de dificuldades pessoais, cognitivas e tudo mais. Mas, no momento que eu penso o como e o porquê eu oriento, eu chego nessas palavrinhas aqui. No porquê, eu posso dizer para vocês que orientar projetos envolve uma democratização e uma inclusão através do conhecimento, através de fazer ciência. Você está promovendo o compartilhamento de um conhecimento que ele vai além dos muros de uma faculdade, de um laboratório, para a população em geral, para a formação da base, para a formação de jovens, que por sua vez estão fazendo projetos e pesquisas cidadãs que retornam também para a sociedade. E eu não posso dizer que outra resposta para esse porquê é esperança e acreditar, tanto no futuro quanto no Brasil. Se a gente for falar do como, eu oriento, eu sigo essas quatro palavrinhas aqui, essas quatro expressõezinhas aqui que são o norte da minha bússola, o meu farol. Autonomia. Eu dou o máximo de autonomia para o meu aluno. Óbvio, a gente dialoga, eu sempre faço questões de como fazer uma ciência cidadã, observar a realidade, criar soluções, ajudar as pessoas. Pedagogia de inovação, desenvolvida pelo professor Tony Wagner, que começa com a brincadeira, vira paixão, vira propósito de vida. Como que você consegue ter uma liderança por influência, horizontalizada. O ABP que eu coloquei aqui, aprendizado baseado em perguntas, como sempre está dialogando, sempre está exercendo um pensamento crítico sobre a percepção, sempre se questionando dos caminhos, dos métodos. E o diálogo. Se nós temos um bom convívio, nós vamos ter uma boa pesquisa. saber conversar sobre, não só sobre o projeto, mas sobre a família, sobre o esporte. Saber perceber se aquele dia é um dia legal para trabalhar, se aquele dia não é legal para trabalhar. E se tem um diálogo, tem um bom convívio, vai-se ter uma boa pesquisa. E, por fim, o norte da bússola sempre, os ODSs, 2030 está quase aí. E sem se esquecer da promoção pela educação da sociedade de qualidade, visando sempre os três pilares da sustentabilidade. E aí E aí E aí